Ai, gente, professor, por favor, para de inventar história para aluno. O aluno sabe o que é direito dele, o coordenador pedagógico tem obrigação de orientar o seu aluno. Não inventa história. Se lá, olha, em Minas Gerais, tá? A gente tem a nota e tem a recuperação, isso nos quatro bimestres. Se mesmo assim ele foi reprovado, ele tem direito aos estudos independentes. Tem conselho de classe? Tem. Se o conselho resolver passar esse aluno, o conselho é soberano, ele pode. Tem que ter conselho de classe todos os bimestres e o conselho final no final do ano. Então, gente, aluno sabe, vai ficar escondendo informação do aluno pra quê? Vamos falar a verdade? Vamos jogar limpo? Agora, se o professor não te deu a recuperação que é seu direito, procura o coordenador da sua escola, procura o diretor, porque ele tem que dar. É obrigação e tá lá no regimento, tá? Ele tem que cumprir a legislação.